Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal de Moda Pet, onde você aprende a modelar e costurar comigo, Aurim Moda Pet. E olha só o que vamos aprender hoje no canal, a fazer este lindo vestidinho, olha só, uma gracinha, né? Simples, fácil e rapidinho, você vai aprender a costurar ele. Vem comigo! Para este vestido, vamos utilizar aqui, tecido de tricoline e tricoline, tricoline liso estampado, certo? Olha só, tricoline liso para fazer o forro, que é aqui a parte do topo cortado duas vezes, o bolsinho cortado uma vez, o tricoline estampado, aqui para fazer o laço, aqui a parte do cos cortado duas vezes, a parte da saia cortada uma vez, e uma vez a parte da barra da saia, sendo que vamos dobrá-la, certo? Olha só, você vai precisar de um viezinho, certo? Faça um viezinho com a mesma cor estampada florida, o lacinho, eu vou dobrar ao meio, a parte do lacinho, vou costurar aqui, ó, e volta, deixa o espaço no meio, retrocesso, espaço ao meio, certo? Onde eu vou virar o laço, por essa parte aqui. Vou pegar o cos, o cos eu cortei duas vezes, porque vai dar um efeito mais bonitinho se você cortar duas vezes, pode ficar dobrado, não vai ficar tão efeito mais, perfeito. Posturei o cos, agora eu vou abrir, jogar a parte de baixo toda para um lado, e vou pré-espontar. Présponto fininho de um lado, vou fechar aqui, olha só, o lado pré-espontado vai ficar para baixo, e eu vou vir unindo essas duas partes. Unir as duas partes, ficou assim, olha, o pré-espontado está aqui. Vou reservar ele, vou pegar o bolso, vou fazer a barra, dobrei um centímetro, e dobrei novamente. Costurei, volto costurando, e venho aqui, fazendo um desenho, um design. Qualquer desenho que você queira. Olha só. Formei assim. Pronto, vou reservar ele, vou vir aqui, com a parte da barra. Vou costurar de um lado, e do outro. Aqui também o outro lado. Vou virar essa peça, só vou virar, os dois ladinhos, e vou firmar aqui, a parte de cima. Pronto, aqui tem a parte da barra da saia. Vou pegar aqui, olha só, a saia, vou dobrar, e vou dobrar, fazendo a costurinha bem fininha, na lateral, o acabamento. De um lado, do outro, também. Pronto, costurei, olha só, a lateral, fiz a barrinha, agora vou colocar aqui, barrinha. Na lateral, agora vou colocar a barra da saia. Vou unir aqui, de fora a fora. Pronto. vou overlockar, vou pegar a parte do cos, do top, e vou colocar aqui, olha só. Unir na parte estampada, com a estampada. Vou colocar, costurar de fora a fora. costurei de fora a fora, agora vou unir, a parte do forno, com a parte, do top estampada, olha só. Vou deixar o espaço aqui, do velcro, o espaço da parte de baixo, e costurar, somente, aqui, porque a parte aberta, vai ser a parte das costas. se virei e presspontei, ficou assim, não presspontei aqui a parte do cos, somente em volta. O meu lacinho, virei ele, vou pegar o viés, eu fiz a mesma coisa do tecido, olha só, vou puxar. Puxar aqui meu viés, costurar, recortar a sobra, vai ficar assim. Eu vou pegar com a maior lacinho, olha só, a parte costurada, vai ficar para baixo, certo? Olha isso. Fica perfeitinho. Vou pegar aqui, olha, o meio certinho, do top, com o meio certinho, do bolsinho, e vou costurar, as lateraisinhas. retrocesso, e costurar toda a lateral, do bolso. Costurei a lateralzinha, do bolso, vou colocar agora, o lacinho. Lacinho aqui, apenas, no cantinho, do bolsinho, só para dar, um charme. olha só, retrocesso, vou sair. Estou com o lacinho, aqui na parte de cima, olha só, o formato que vai ficando, no charme. Vou pegar a saia, agora sim, é só pegar a saia, olha só, vou franzir, eu retrocesso, vou colocar o ponto maior, abrir aqui o ponto da minha máquina, costurei, parei aqui, vou cortar aqui, deixar a linha de baixo, que é a linha da bobina mais, e vou vir aqui, olha só, franzir, a parte do cós, vou distribuir, todo o franzidinho, tem que ficar, o mesmo tamanho, da largura, do cós, do top, vai ter que caber, aqui em cima, olha só, aí vem, franzir, vou vir aqui, costurar, a parte do cós, costurinha, colocar o franzido certinho, eu estou com um ponto grande, porque, vou colocar aqui, primeiro, depois eu volto, costurando novamente, para organizar o franzido, porque, aí se o franzido não ficar bom, eu repasso novamente, vai ficar mais fácil, para tirar a linha, certo? É isso, parei aqui, e retrocesso saindo, agora vê se ficou perfeito, olha só, como que fica a saia, perfeitinho, então, vou voltar novamente, costurando a costura reta, voltar o meu ponto, para o número 3, organizar, e costurar, costurei, overloquei, viro, boto o pressão, tanto o pressão, seguindo aqui, fininho, até o outro lado, coloco o velcro, de um lado, do outro, no pescoço, e está pronta a nossa peça, super beijo, fui!